A pracinha até que é bem cuidada, mas não tem uma alma viva. Araçú é uma cidade sossegada, com pouca gente na rua. O que Araçú tem acima da média são eleitores, 180 a mais do que os 3.500 moradores. Segundo o IBGE, é uma das 308 cidades brasileiras que tem mais gente em condições de votar do que habitantes. Tem muito morador aqui, a IBGE, quando está errando daqui, mas mudou para Goiânia. Às vezes não transfere o título, mas continua voltando aqui, porque os familiares continuam. As outras cidades têm em comum com Araçú o fato de serem pequenas e interioranas. A maioria é de Minas Gerais, mas a maior diferença absoluta está em Canaã dos Carajás, no Pará, que tem 3.800 eleitores a mais do que os 36 mil habitantes. E a maior diferença proporcional foi encontrada em Severiano Melo, no Rio Grande do Norte, que tem duas vezes mais eleitores do que o número de moradores. O conceito eleitoral é mais amplo, não é só a pessoa que mora na cidade. Ela pode ter um interesse empresarial, ela pode trabalhar ou ter um comércio lá, pode ter interesse político na cidade ou familiar. Ele já é tradicionalmente daquela cidade, ele mantém o título ali. Mais eleitores do que habitantes pode ser também indício de fraude. E nesse caso, a justiça eleitoral investiga. Em qualquer situação, onde tem eleitor, tem candidato correndo atrás. Todo mundo comparece na porta dos outros para pedir voto, mas fazer o que, né? É época de eleição. Então... ... Obrigado.